Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Começar a animar um vídeo pra vocês. Hoje é cegudona, né? E vamos estar arrumando a casa. Vamos dar aquela faixinha. Faixina não, manutenção de segundo. Porque ontem, gente, como eu tinha feito compra no sábado, aí ontem eu resolvi dar a faixina. Foi faixina, né? Eu não gravei muita coisa porque estava muito bagunçado e o marido em casa só fica mais difícil, assim, né? Pra estar gravando, a gente para toda hora fazer alguma coisa. Então, assim, acabei nem gravando. Mas hoje ainda vou trocar forro de cama. Ontem não troquei. Ontem eu dei faixina, assim, de limpar as coisas porque estava muito poeirado. Dei uma lavada boa no chão, uma lavada na área. Temos faixina lá na casinha de novo que já estava a maior bagunça por causa do vento, gente. O vento tira tudo do lugar. Tinha arrancado aquele plástico todo lá. Aí o marido foi pegar. Fomos dar uma faixina no quintal que estava precisando porque estava daquele jeito. Mas hoje eu vou fazer manutenção, jogar meu lisoforo no colchão, gente. Estava com saudade do meu lisoforo, né? Ai, vou bater. Esse dia eu estou muito atacada da alergia. E eu tinha reparado de quando eu comecei a usar ele, nunca eu tinha ficado tão atacada da alergia. E agora está demais, gente. Está demais. E com esses meses que eu estou sem usar ele, né? Que eu fiquei uns três meses, quatro meses sem usar porque não é todo lugar aqui na minha cidade que acha. E eu notei que começou a aparecer inseto aqui em casa. Barata não aparecia. Começou a aparecer barata de novo, gente. Humor de nojo e medo de barata. Sério. Então, assim, ele é muito bom, muito bom. Então, eu vou estar batendo nos colchões, sabe? Deixar os colchões respirar porque, né, gente? E como eu sou alérgica, o Samuel é alérgico, mas principalmente eu. Sou muito alérgica. Aí eu vou estar batendo no sofá, nas coisas. Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês o meu dia hoje de limpeza de casa, tá bom? Então, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Gente, como vocês viram, eu bati lisoforma no colchão, bati bastante e não vou borrar agora. Eu vou deixar ele secar, né? Ele não demora pra secar, logo ele evapora, né? Hoje eu bati muito mesmo, porque faz muito tempo que eu não uso, então eu bati bastante mesmo. Pra matar o acro, né? Tudo que é os causadores de alergia, que faz mal pra saúde também. Bati nos travesseiros. Esse travesseiro aqui, ele é manchado, gente. Deu que eu lavei ele um tempo, aí só que ele ficou manchado assim, ó. Não sei porquê. Mas foi depois... Desculpa. Mas foi depois que eu lavei ele, se ele ficou assim. Não sei porquê. Mas bati neles aqui. Tá vendo? Aí vou deixar evaporar. Bati na minha cabeceira lá também. Aí assim, gente. É o lisoforma, na hora que você bate, ele tem um cheiro forte. Por isso que eu tô tossindo. Tô assim, com a espigarrinha na garganta. Porque eu tenho alergia a alguns cheiros, né? Mas não que ele me dê alergia. É por causa do cheiro dele mesmo, que é um pouco forte. Só que depois que ele evapora, ele some o cheiro. Não fica cheiro nenhum. Tá? É só na hora que bate. E na hora que coloca ali, pode... Igual eu bati, é logo que tá seca. Tá? Igual a janela tá aberta, entra no ventinho. Daqui uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu posso voltar e forrar a cama. Porque já tá sequinho, tá? Aí é por isso. Que às vezes tem gente que tem medo de... Já teve muita gente que me mandou lá no... No Instagram. Do tempo que eu comecei a gravar aqui, que eu mostrei muito isofórme. Aí as pessoas perguntavam. Ligiane, e esse cheiro forte? Não sei o quê. Ele tem um cheiro forte, mas na hora que bate. Depois evapora e some. Não fica na cama nem nada, tá bom? Pode usar sem medo. Agora eu vou bater na cama dos meninos também. Pausei pra poder trazer os meninos pra soltar a pipa. Aproveitar o vento. Vai, Samuel. Vai, Lucas. Vira ela. Ó, ele vai fazer a pipa. Ó, meu Deus. Pause pra poder os meninos tentar soltar a pipa. Mas eles não sabem, eu também não sei. Eu não tenho muita paciência. E tem muito fio aqui, árvore, né? E ver se nós amanhã levanta um pouco mais cedo pra nós ir em algum cantinho no setor novo que tem pra ali, que quase não tem árvore nem fio, né? Pra mim ver se nós... Se exato é a coisa de soltar essa pipa, gente. Vou assistir alguns vídeos aí pelo YouTube, né? Pra ver se nós pegamos a técnica de soltar a pipa. E aí agora eu vou dar um jeito no papo de mim. Tchau. 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 Gente, tô aqui, vou botar... Estender as roupas que tá dentro da máquina e colocar essas pra bater. Olha aqui, ó. Coisa que o marido arrumou ontem, gente. Já arrancou. Olha o jeito que já tá o plástico. Ai, gente, não aguento não. É uma ventania doida. Aqui tá tudo limpinho, ó. Nós limpamos ontem. Mas já tá arrancando os plásticos de novo. Gente, botei o lençol aqui, né? Eu coloco o sabão em pó assim. Eu não gosto de botar no dispenser porque ele estraga a máquina. Eu já vi várias pessoas que arrumam a máquina e dizem que o sabão em pó estraga. O certo, o certo não seria sabão líquido, né? Então pra amenizar eu coloco assim na roupa, tá? Aí eu vou esperar ela encher e depois coloco o amaciante. Porque quando ela tá enchendo ela derrama já o amaciante aqui nessa primeira água. Aí pra zool pra ficar mais cheirosinha eu espero ela encher que ela comece a bater. Eu venho e coloco o amaciante. É quando ela for no próximo enxague, que é pro enxague de amaciante aí, que ela derrama o amaciante, né? Vou ligar aqui. Vou colocar no médio. Porque ali na hora que molhar abaixa o volume. E é isso. Agora eu vou separar essas roupas. Eu tiro as roupas todas assim e coloco aqui porque eu sou perfeccionista, gente. Eu gosto de botar short da Lanvita, short do Lucas, short de Samuel, calça. Aqui eu misturei algumas peças, tipo calça, alguns jeans, porque era pouca roupa, sabe? Pra aproveitar a lavagem e roupa que eu sei que não mancha e misturei. E aqui a maioria é roupa de usar em casa, né? Então eu vou separar as roupas pra depois estender. Tem gente que, tipo, eu não julgo. Cada um é cada um. Eu que sou assim. Tem gente que coloca uma camisa, uma calça, um short, um vestido e sabe, tudo bagunçado. Se eu ver um varal desse jeito, gente, eu fico doidinha da vida. Não dou conta. Eu gosto de colocar cueca do Alan Vito, cueca do Lucas e vou botando em ordem. Short também foi de ordem, sabe? Do menor pro maior. Aí só short, depois só camisa, só peça íntima, sabe? Eu sou desse jeito. Teve um tempo, quando eu ganhei o Alan Vito, o Alan Vito é um Lucas. Quando eu ganhei o Lucas, eu paguei uma pessoa pra ficar dois meses lavando roupa pra mim. Gente, me dava estresse. Quando ela terminava de estender as roupas, que ela ia embora, eu ia lá, arrumava as roupas tudinho. Arrancava e arrumava tudinho, porque me dava nos nervos de ver aquele estreito tudo bagunçado no varal. Não gosto. Ai, amarrei o cabelo, gente, porque, né, mexer com o cabelo solto, mexer com casa com o cabelo solto não dá. Eu vou botar em ordem. Eu vou botar em ordem. Eu vou botar em ordem. Vou botar em ordem. I feel so free, oh my sweet baby And I think to myself, and I'm thinking out loud We won't need nothing else for the rest of our time And I know it so well, I will always be by your side I made a change here, I made a change here Coloquei o sofá assim, o tapete aqui Só que eu não gostei desse vão Botei a mesa pra ali, gente Eu queria muito poder fazer um balcão aqui, sabe? Mas tá difícil pra sair desse balcão aqui Aí coloquei a mesa ali Botei a fruteira ali Eu quero botar um pano ali, ó A cortininha ali Vou ver se eu faço isso hoje Vou deixar por uns dias assim Pra ver se eu me adapto isso aqui Não gostei, gente Mas eu queria dar uma mudada no sofá Eu vou ter que dar uma serrada ali no sofá Dá um jeito ali nele pra me mudar alguma coisa ali, sabe? Não sei se vai ser hoje Hoje eu vou limpar o chão Fazer a manutenção do chão aqui Depois eu vou ver o que eu faço ali Porque eu já tô enjoada desse sofá só aqui, sabe? Queria dar uma mudada na sala Mas nunca muda o devido a não ter um balcão aqui Porque, ó Olha o tamanho do vão que fica aqui, ó Ó, tá vendo? Ai, gente Eu queria mais um dia Com fé em Deus vai sair esse balcão aqui Espero, né? Mas por enquanto vai ficar assim Eu vou ter que dar uma mudança aqui Tchau. Tchau. Gente, acabou que voltei o sofá pro mesmo lugar. Não tem como, gente. Se ele não tivesse esse trem aqui, ó, não sei pra que isso aqui, daria pra mim colocar ele assim e esse outro, porque essa parte aqui é maior, né? E aí, então, ele ficaria de frente pra televisão, ficaria mais pra cá. Mas não teve como. E pra cerrar isso aqui, acho que vai dar um trabalho, sabe? Então não vou mexer. E aí, tá assim, gente. Aqui, eu passei só um paninho, nem mostrei pra vocês porque ontem eu tinha andado na faxina. Passei os transmóveis nisso aqui tudo, né? Então tá tudo limpinho, só tirei o pó, o pózinho, né, gente? Deixa eu organizar meus quadrinhos. Então tá limpinho, varri aqui o chão. A mesa eu vou deixar por enquanto aqui. Não vou mexer com isso aqui hoje. Eu até que achei bom assim, sabe? E ali, como eu falei, eu vou botar a coxininha. Mudei aqui. Aí deixa eu falar, a plaquinha do Wi-Fi que eu falei pra vocês que eu ia colocar aqui, não deu certo. Por quê? Quando eu fui tirar esse quadrinho, eu colei com cola quente. E a bicha cola, que é uma beleza, que falta arrancar o reboco. Tem lugar que ela arranca o reboco. E eu não tenho cola pra tampar. Não tenho mais dessa tinta aqui, ó. Pra poder tampar isso aqui, ó. E ficou até manchado aqui onde eu tirei. Tá vendo? Depois eu vou ver se eu acho uma latinha pequena dessa pra me comprar. Aí eu coloquei ele ali. Gostei dali também. Olha o tanto que ficou bonitinho lá. Tá vendo? Então, deixei lá por enquanto. Aqui no meu cantinho do café, eu preciso organizar isso aqui. Eu queria botar umas partilheiras aqui. Mas, como eu já falei em alguns vídeos, meu marido, pra fazer ele furar a parede aqui em casa, é uma briga grande, sabe? Mas tá, assim, bem bagunçado, ó. Porque tá bem apertado aqui. Coloquei minha canequinha aqui. Sério que eu não tô gostando. Não tá, assim, tá muito... Assim, sabe? Muita coisa. Não tô gostando disso aqui. Se tiver essas partilheirinhas, ia ficar top, né? Mas, fazer o quê? Ali tem algumas vasilhinhas, tá enchendo algumas vasilhinhas de água. Aqui eu coloquei meu bulizinho aqui. Aí coloquei esse quadrinho aqui, ó. Gostei deles aqui. Eu acho que depois eu vou lá comprar outro desse pra colocar aqui, ó. E esse aqui eu vou levar lá pros meus nichozinhos. Né? Então, tá, assim, isso. Essas vasilhas não é daqui. Eu coloquei elas daqui agora, ó. Só que meu marido foi fazer café de manhã. Tirou e não colocou de volta. Né? Aí. Aí tô deixando elas aqui. Por enquanto. Né? Então, tá, assim. Aí coloquei essa boleira aqui. Ainda vou passar um pano aqui ainda pra tirar o pozinho. Tá, assim, gente. Limpei a casa. Eu já inserei. Aí o brilho que tá o piso. Coloquei os treinos no lugar. Não gravei mais ali eu, né? Lógico. Troquei essas coxinas. Coloquei azul, né? Aí... Aqui tem roupa pra dobrar, gente. Tem que dobrar essas roupas. Só que eu vou só finalizar com o meu cheirinho aqui, ó. Opa! É... Eu boto esse cheirinho aqui. Isso aqui é amaciante, álcool e água. Fica muito cheiroso. Deixa eu ver aqui. Tá fechado. Peraí. Gente, tava mostrando pra vocês. Tinha entupido o outro borrifadorzinho. Aí troquei. Limpei aqui. Aí eu bato num lençol. Ela fica bem cheirosinha a casa. Gente, como é bom casa limpinha, né? Ó. Muito bom. Aí eu bato nas cortinas também. E fica... Isso aqui é amaciante concentrado, tá? Já tem vídeo no canal aí eu ensinando a fazer essa misturinha pra bater nas... Na coxina, nos lençol. Aí então tá assim, ó. Ai, como é bom casa limpa. Gente do céu. Eu não gravei mais porque eu tenho que resolver o negócio ali na rua. E já tô atrasadérrima, gente. Hoje eu tô bem atrasada. Os lençol dos meninos aqui, as fronhas eu não troquei porque coloquei pra lavar, né? Então tá assim. Batei aqui na caminha deles também. Aí quando lavar que secar, aí eu vou e coloco as fronhas. Ó. Aí minha sala, como eu falei, voltei o sofá pra cá. Já coloquei o tapete. Gente, eu gosto de bater o lisoforme. Levar o tapete lá pro sol, colocar no arame. Bater lisoforme, deixar ele lá. Depois eu venho com a vassoura, tirando a sujeira. Ó. Ai, é uma sensação de paz. Uma sensação tão gostosa quando termina de limpar a casa. Ih, bate um cheirinho. Fica tudo cheirosinho então, né? Ó, pra você ver o brilho do piso. Pra ver piso queimado, né? Mais enceradinho, bem cuidado. Fica bonito, gente. Eu gosto. Ó. E a minha bagunçada tá ali ainda. Tem um vasilhas pra guardar. Ou, as garrafas de água que eu pôr no geladeiro. Mexi pra jogar fora. Mas eu vou adiantar aqui. Lavei a área já. Nem mostrei pra vocês. Quando eu chegar, eu vou ver o tamanho do vídeo, mais ou menos. Eu tenho que botar as coxininhas que eu falei pra vocês. Eu não sei se eu vou gravar nesse vídeo. Ou no outro, né? Vou ver aí, pra não ficar um vídeo tão grande e cansativo pra vocês. Aí eu tenho que ele resolver um negócio rapidinho e já, já eu volto. Gente, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha do mês que eu comprei esse suco aqui, né? Citrus. Eu gosto desse suco de frutas, né? Geralmente eu compro uma outra marca, a Tampico. Ele é bem ácido, né? Aí eu comprei esse aqui. Eu comprei dois porque eu fiquei com medo de não prestar, gente. De, sabe, não ser tão bom. Gente, mas pensa numa delícia. Uma delícia esse negócio aqui, ó. Se vocês verem, essa marca é Indaia, né? Você vê esse aqui. Pode comprar, gente. Isso aqui é bom demais. Demais mesmo. Eu comprei dois garrafões e já foi tudo. Me arrependi porque eu não trouxe mais. É muito bom porque o outro, ele não é tão ácido quanto o outro. O outro é ácido demais. Os meninos não gostam do outro. E esses aqui, esse tomou muito bom mesmo. Então fica aí a indicação pra vocês, tá? Se na cidade vocês acharem, pode comprar porque vale a pena. Ah, sem falar no custo-benefício. Porque o outro, ele é nove reais aqui na minha cidade. E esse aqui dessa marca eu comprei de quatro e noventa e nove lá, né? Então, gente, muito em conta, viu? E uma delícia esse negócio aqui. Ah, não. Pena que já acabou. Já fui resolver algumas coisas ali que eu tinha pra resolver na rua. Tô até aí com a tua roupa. E agora, o que que eu vou fazer? Eu já cheguei, já estendi roupa que tava na máquina, negócio com o pé. Já botei as outras pra bater. E vou mudar um negócio aqui, vou mostrar pra vocês. Olha, eu coloquei isso aqui ontem pra colocar uma cortininha aqui. Só que eu lembrei e esqueci de ver que ia ficar esse detalhe à mostra. Gente, como eu sou muito detalhista, se eu deixar isso aqui, isso aqui vai me incomodar. Eu não vou aguentar ficar vendo isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrancar isso aqui de novo, vou serrar bem aqui, pra ele ficar bem juntinho e esse negócio ficar bem alto. Isso aqui é lá da... Era o que ficava lá na porta do quarto, ali na sala, sabe? No ralzinho. Aí eu resolvi tirar, não tava gostando mais. Aí coloquei aqui. Aí eu vou fazer isso. Eu vou arrancar ele, ele colei com cola quente mesmo. Vocês veem, tanto que cola quente. Com uma pistola boa, que esquenta bem, ó. Ele firma, gente, ó. Pra tirar e pra gostar quebrar. Ó. Vocês veem, eu tô puxando. Entendeu? Eu vou tentar... Ó, tirou. Tá vendo? Ele fica bem cola quente, só que assim. Esse aqui eu botei menos cola, ó. Saiu mais rápido. Naquele ali vocês viram, deu trabalho. Aí eu vou serrar aqui agora, pra me colar de novo. Vou pegar minha cola quente aqui e botar pra... Tá esquentando. Eu gosto de deixar ela bem quente mesmo, esquentar bastante, sabe? E essa minha aqui, ó, pra quem quer comprar uma pistola, compra dessa marca Tilibra, gente. Essa daqui tem uns três anos que eu tenho ela. Eu... Antes eu comprava daquelas baratinhas, aquelas pretinhas, né? Direta que a trem estragava. Uma vez, uma pipoca... Uma não, duas delas pipocou. Pipocou. E elas destroem muita cola, porque elas ficam pingando cola. Aí eu peguei... Eu vou comprar uma boa. Fui comprar essa aqui da Tilibra, ó. Excelente marca. Ela só não tem um botãozinho de desligar, ligar e desligar. Mas... Isso aí é o de menos. Mas ela é ótima. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto